Fala, garaninha! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Por que aqui comigo está tudo de boas? Vamos lá para a nossa próxima aula? Vamos lá? Vamos fechar essa unidade com chave de ouro? Vamos lá, então, gente. Lembra que nessa unidade a gente está falando sobre hurt, né? Coisas que doem, que machucam, machucados, dores de cabeça, de barriga, dor no pé, enfim. Vemos um monte de tipos de dores e partes do corpo, certo? Então, olha lá, deixa eu mostrar para vocês. O que eu vou mostrar hoje para vocês, certo? Eu vou mostrar como que a gente fala dor em língua americana de sinais e língua brasileira de sinais. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Olha lá. Então, como é que a gente vai fazer isso, certo? Eu vou querer que você faça assim, com os dois dedos, certo? Assim, a gente vai falar a língua americana de sinais, certo? A ASL. E como é que a gente fala hurt? Como é que a gente fala machucado? Então, vocês vão colocar os dois dedos assim e vão fazer assim, certo? Isso aqui é hurt, certo? Machucadinho. E se eu quiser falar doer, né? O hurt, em libras, em língua brasileira de sinais, vocês vão pegar a mão assim e baixar esse dedo, hurt, hurt. Beleza? Só bater o dedo na palma da mão. Hurt. Doer, machucar. Fácil, né? Nossa, super facinho. Então, mostra isso para algum amigo seu, para algum familiar seu aí. Fala, sabe como que fala machucado em inglês? Você fala assim, em língua americana de sinais e assim, em língua brasileira de sinais. Beleza? Bem facinho, né? Outra coisa, outra atividade dessa semana, certo? Dessa semana não, dessa aula que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão poder colocar isso, um registro, no caderno de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Isso aqui. Como assim? Olha lá. Primeiro, vocês vão pegar uma folha aí do seu caderno. Não precisa arrancar a folha, pode deixar no seu caderno mesmo. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Things that hurt. Tá? Eu vou deixar pausado assim, ó, para que vocês pausem e copiem isso aqui no caderno de vocês, ó. Muito bem. Agora que vocês já, né, desenharam e já deixaram tudo bonitinho, eu quero que vocês escrevam, dentro das nuvenzinhas, eu quero que vocês escrevam três coisas que hurt. Né? Things that hurt. Coisas que machucam, certo? Que doem. Então eu quero que vocês me escrevam três coisas que machucam, que doem, que não é legal, certo? E agora vocês vão fazer embaixo desse desenho, vocês vão fazer isso aqui, ó. Foi? Pausou? Muito bem. Esse aqui, então, tá lá, ó. Things that hurt. Então não é hurt, é heal. Vocês lembram o que é heal? Mesma coisa, vocês vão escrever três coisinhas que heal. O que é heal? Heal significa curar, sarar. Certo? Então, em uma delas vocês vão fazer três coisas que hurt, que machucam. E na de baixo, três coisas que heal, que curam, que saram, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui no caderno. Vão lá escrever dentro das nuvenzinhas. E quando vocês terminarem, vocês tirem uma foto. E coloquem lá na agenda pra mim, dá uma olhadinha, pra eu conseguir dar uma olhadinha lá. Beleza? Bem facinho, né? Essa é a atividade de hoje. E agora, então, que a gente já fez a atividade, já mostrei pra vocês as línguas americanas e brasileiras de sinais. O que que eu vou pedir agora pra que vocês façam, tá? Vou deixar, então, a música com a coreografia com as profs agora, pra vocês darem uma olhadinha, tá? Pra vocês, né, ver se vocês gostam da musiquinha, tentem dançar. Se conseguirem, se acharem legal, me mandem um videozinho lá pra dar uma olhada também, certo? E na nossa próxima aula, a gente muda de unidade. E a gente vai falar sobre coisas muito legais. Eu acho que vocês vão gostar bastante também da próxima unidade. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Where does it hurt? Where does it hurt? What's wrong with you? Where does it hurt? Where does it hurt? I will help you. Where does it hurt? Where does it hurt? O que é isso?